Olá, galera! Estamos aqui hoje num estúdio mais do que especial. Estamos aqui, mediante toda essa percussão aqui, olha só, mais de 4 mil CDs gravados. Mais de 116 DVDs, entre LPs também. Eu estou falando aqui do maior produtor percussionista instrumentista do Brasil. Nada mais, nada menos de quem? Laércio da Costa! Olha só, enfim, chegou esse momento. Dá licença, como vai? Tudo bem, dona Mídia, Raquel? Como vai? Obrigado pela oportunidade. É muito bom saber que existem veículos de comunicação para a gente poder divulgar nosso trabalho. O Cleito foi um cara que sempre vestiu a camisa da música, batalhado de muitos anos. Eu estou muito feliz de estar participando com você aqui. E eu estou muito mais ainda, nós, dona Mídia, por estar prestigiando esse momento aqui com você. Laércio, você veio direto da Escola de Samba, Nenê de Vila Maltiz. Entrou em um mundo aí, universo sertanejo. Mudou totalmente essa história, essa percussão toda. Os arranjos do sertanejo hoje estão diferentes por sua conta. Fala um pouco pra gente sobre essa história. É, na verdade, eu sempre fui versátil, né? Tive, sempre, eu fui atrevido pra fazer, das ideias rítmicas, né? Da música, eu sempre vi a música com riqueza rítmica, né? E eu sempre fui do samba, nasci no samba, na escola de samba, e foi a maior escola pra mim na música. Que eu vi a criança tocando, adultos, senhores, senhoras tocando. Falei, ah, eu posso tocar também. Quando eu fui ver, eu estava tocando, nunca estudei nada. E eu tive uma experiência muito grande com a música brasileira do samba. E vi que o sertanejo, a MPB... A MPB não tanto, mas as músicas tinham uma pobreza de ritmos, né? Eu sempre quis sair um pouco fora do óbvio. E no sertanejo, eu via que tinha muito pouco instrumento. Pouquíssimos instrumentos. E como nós somos brasileiros, nosso ritmo é muito rico. Tem vários ritmos brasileiros que dá pra você encaixar nas músicas, né? E aí eu comecei a colocar o forró no sertanejo. Porque o sertanejo não era forró até então. Forró sempre foi forró. Aí botei samba, botei axé, botei reggae. E deu sorte. Os percussionistas todos gostaram, né? Porque antes eles levavam uma conguinha, um bongozinho, uma pandelola e já tá. E já era. E a viola também, né? É, agora leva tudo. Percussão, tudo. Até percussionista toca um instrumento de harmonia também. Muito legal. Demais. E você produz diversos trabalhos que, inclusive, não é só produzir. Tem que colocar a mão ali. Porque você aparece em vários DVDs, o qual você produziu, como Solange Almeida. E tem diversos outros. Conta um pouquinho pra gente sobre esses DVDs que você colocou à mão na percussão. Na verdade, foi como músico, né? Eu comecei mesmo como músico. E eu cheguei a gravar 14 CDs em uma semana. De 14 faixas, 12 faixas. E aí, quando começou essa era do DVD, o primeiro DVD que eu gravei foi do SPC, que foi a despedida do Alexandre Pires. Que é aquele acústico do SPC. Aí o sertanejo começou. Aí foi. César de Paulinho, Ginigeno, Teodoro Sampaio. Aí botando o Pandeiro, o sertanejo, o timbal. Aí foi indo. Quando foi ver, hoje está dando 116 DVDs. E aí, com a reformulação que a música tem, o vídeo tem, eu comecei a produzir em 95, 96, mais ou menos. E começou a dar certo. Porque, realmente, meus arranjos são diferenciados. Eu boto para todo mundo que toca na música, eu faço eles tocarem ritmicamente. Porque o meu pensamento é de percussão. E é difícil hoje você, um cara de flauta ou um violão, executar como uma percussão. Mas a matemática é tão bacana que dá certo. Que, inclusive, você falou sobre essa data com a qual você iniciou. Só que você começou fazendo uma dupla que já estava estourada na época, que foi Leandro Leonardo. Você fez Rumo à Goiânia aqui, que deu o seu pontapé inicial no sertanejo. Foi isso? É, na verdade, eu fui convidado, no caso, pelo maestro Barriga, o Reinaldo Barriga. Que era o arranjo dele. E a produção era do Serginho Biteicô, na época. Isso foi em 1996. E aí, eu fiz a concepção rítmica. Na verdade, eu não produzi. Eu gravei. E acabou até hoje. Até hoje toca ela, né? Nós fizemos uma Guarânia meio latina, com castanhola. Muito legal. E aí foi indo. Eu fui, aí coloquei samba. Aquele nosso amor é lindo. O Jean Giovanni. Com o Rick Renner. Ela é demais. Mas que muita gente, não é que era contra. Pô, não tem nada a ver uma dupla sertaneja gravar samba. Sendo que, como eu falei, nós somos brasileiros e é bem-vindo, né? E até hoje as músicas tocam. Gravei aquele Compadre e Comadre. Leandro Leonardo também. Nossa, tanta gente. Edson Urso. Nossa. Sérgio Reis. Nossa. Nisita Barroso. Como que chama aquela... Berenice Azambuja. Muito legal. Muito legal. Então, foi sempre pensando no samba. Sempre pensando na música baiana. Pensando na música casteliana, espanhola. A gente sempre colocando no sertanejo. A gente já pegou uma dupla mais pra atual, que Thayme Thiago também começou muito bem com a Hércio da Costa produzindo. Aí sim. Aí nós estamos falando realmente o que eu produzi, né? Thayme Thiago, desde o comecinho eu produzi. Fiz samba de roda. E aí pegou de um jeito muito bacana, que eu fiquei bem à vontade em termos de ritmos também. Eu botei dance lá, fiz pop, fiz tudo. E deu certo. E aí me abriu muitos caminhos pra eu produzir bastante sertanejo. Mas, voltando, eu produzi só pra contrariar também samba. Eu botei hip-hop, rock no samba, Lenny Kravitz em samba. Coloquei o Nenhum de Nós, que é uma banda de rock brasileira, no samba. Com só pra contrariar. Então, eu sempre gostei de mudar essa... Ter a versatilidade na música já do que existe, né? E é isso. Você vê hoje... Pra quem pegou o ferro velho hoje produzindo... Roberta Miranda, que é a rainha do sertanejo. A rainha, que olha só o trabalho que ele também produziu. Gente, maravilhoso esse trabalho. Fala um pouquinho pra gente também sobre esse trabalho. Foi muito legal. Isso aí é a rainha do sertanejo, né? Eu consegui reunir todas as cantoras da atualidade. Dei ideia pra Roberta. Como ela também deu bastante ideia. E nossas ideias bateram. E deu resultado. Ela achava até que ia dar errado. Essa união das cantoras juntas por causa da agenda delas, né? Mas as meninas foram excepcionais. Foram profissionais demais. E acabou que elas arrumaram um tempinho da agenda delas. E dando que deu esse trabalho lindo. Que, olha... Eu não sei não, mas acho que vai ser indicado pro Grammy agora. Mais uma indicada para o Grammy, né? Que já teve uma. Então, eu não sei não, mas... Esse DVD da Roberta Menina, com a graça de Deus, eu acho que vai ser indicado pro Grammy, viu? Então, é uma grande pedida. Que Deus abençoe. Porque é difícil, né, Laércio? Você já falou várias vezes, assim. Eu já sofri diversos preconceitos com relação à cor. Porque eu sou branco, vim do samba. E eu não tenho nenhum medo de dizer... Você, em momento algum, escondeu. E quis realmente mostrar que pode, sim, essa percussão. Pode, sim, a batucada do samba entrar num sertanejo antigo como sertanejo atual e mudar toda essa história, não é mesmo? E, mediante a tudo isso, como que você analisa a sua história de tudo que aconteceu hoje de percussionista pra um grande produtor musical e ser indicado ao Grammy? Olha, esse negócio de preconceito é um negócio muito sério. Eu sempre fui mesmo. Sempre tive rejeições e tal. Mas eu sempre dava porrada nas pessoas com música, né? Tocando. Tem uma história muito bacana que eu lembro quando eu comecei. Eu ajudava as velhinhas a carregar a sacola da feira e tal. E nunca sobrava dinheiro pra comprar o pastel. Eu ia lá, pedia pastel, ficava morrendo de vergonha. E aí, certo dia, eu ajudei uma senhora lá que me deu uma graninha boa. Eu acabei comprando um pastel, logo um especial, bem grandão. Aí, tinha um senhor na minha frente, negro, sentado numa calçada, bem largado, bem de rua mesmo. E eu olhei, fiquei com dó, ofereceu o pastel pra ele. E ele não quis. Sai pra lá, moleque, não preciso de você não, não sei o quê. Falei, pô, pedaço então. Não, não quero não, preciso de você. Aí, ele tirou de trás, assim, um pinico. Botou no meio das pernas, assim. Eu falei, o que vai fazer, né? Aí, daqui a pouco, ele tira um pandeiro e traz, assim, começa a tocar. E o povo lá, passando e botando moeda, botando dinheiro, e bota moeda, e bota dinheiro, e bota moeda, e bota dinheiro. E você carregando, não conseguia tudo aquilo, né? Eu me ferrando, eu falei, olha, isso dá dinheiro. Então, me incentivou aquilo, de um jeito, que eu comecei a pegar ferro velho e comecei a comprar instrumento. E deu certo. E eu mostrei que eu era capaz de alguma coisa. E eu vivia nas rodas de samba, pedia pra tocar, o povo não deixava. Ah, branquinho, sai pra lá, branquinho, sai pra lá. O negrão de dois metros falou, deixa eu tocar aí, nego velho. Aí, ele, não, vou tocar, não sei o quê. Aí, eles davam descanso. Aí, eu pegava o pandeiro, assim, escondido. Aí, começava a tocar. Aí, o cara do cavaco, olha lá, como ele tá tocando bem, o negrão. Dá esse pandeiro aqui, moleque. Aí, eu segurava o pandeiro, tocava uns quatro, cinco samba, que dói o pulso, né? E aí, o negrão ficava sem jeito, porque eu tava tocando bem e não deixava cair. Porque eu treinava no paralelipípedo, o pandeiro, pra não doer o pulso. Aí, eu segurava quatro, cinco samba, sem parar. E foi ganhando respeito, mas muitos me rejeitavam pela cor, né? Mas aí, eu comecei... Isso eu levei pro lado bom, porque eu comecei a me desafiar e ir pra outros ritmos, né? Porque no samba, eu era bem-vindo, sempre bem-vindo, mas sempre tinha um que não gostava de mim. Eu falei, vou pra outros horizontes. Aí, fui pro sertanejo, fui pra MPB. Foi pras músicas mais regionais. Internacionais. Internacionais. Foram pintando internacionais e deu certo. Eu acho que o preconceito, ele sempre vai existir. Basta você passar por cima dele de uma forma bacana, entendeu? Leve o preconceito ao seu favor. Construtivo. É. Eu falo isso, eu costumo falar isso pros artistas hoje, porque não é fácil. Você pode entrar em depressão, você pode, sabe, entrar na loucura, se vingar. Não, você tem que ter perseverança, sabedoria e vencer, fazer uma coisa certa pra você vencer. Acredita em seus sonhos, né? É. E pra terminar a sua pergunta de percussionista pra DVD, pra ser produtor, eu não sou um produtor. Eu sempre falo que eu não sou um produtor musical. Eu sou um cara de projeto. O que você pedir pra fazer, produzir música, tocar, qualquer instrumento, eu vou lá e... Mesmo que eu não toque, eu vou tocar. E mesmo que eu não saiba fazer, eu vou fazer. E... Então, eu me considero um cara de projeto, um profissional de projeto. Produtor não existe. Produtor é só um, é Deus. E quando você fala produtor musical, tem que ter vários quesitos pra ser um produtor musical. Então, eu aproveitei todas as maldades que fizeram comigo e levei ao meu favor. Abri meu estúdio, tá dando certo, entendeu? E que favor, né, internacional. Alexandre Pires foi a primeira porta que te veio. Que, inclusive, dela já surgiu outras, que foi Rick Martin. Conta pra gente sobre esse universo internacional que você introduziu e que de lá surgiram outras oportunidades, começando por Alexandre Pires aqui no Brasil, e veio com muitas outras oportunidades portas, que, inclusive, teve um comentário aí. Fala pra gente. É, na verdade, de tanto eu gravar no Brasil, muitos instrumentos, né, com muitos artistas, eu sempre costumo falar de Tiririca Roberto Carlos, eu gravei. Então, o meu currículo cresceu muito e eles pesquisaram muito o meu nome lá de fora, né, porque os gringos, eles ficam muito de olho na música brasileira, que a música brasileira é muito rica. E o lance do Rick Martin foi tudo mesmo, assim, de ficha técnica, né, que o nome ficou no Google. Falei, quem é esse cara aí pra você conhecer? Aí foi Kennedy, foi o pessoal do Bom Jove lá, o Rick Sambora, e assim foi indo. O Alexandre Pires me deu a oportunidade de viajar muito pra mais de 20 países com ele. Gravei com o Alejandro Sanz com ele. Ixi, gravei com tanta gente, gravei com o Billy Paul. Nossa, tanta gente. Aí ele me apresentou pra Glória Estefan, que é minha diva, minha rainha, minha referência. E eu botei até o nome de uma filha, Glória, a outra Estefan, em homenagem a ela. E como todo mundo sabe, hoje eu tô produzindo, fazendo arranjo pra ela. O primeiro disco que eu gravei com ela foi ela cantando com o Santana, os maiores guitarristas do mundo. E gravei aqui no meu estúdio. Aí foram mandando músicas pra mim, foram gostando, pintou um projeto brasileiro, agora já fazem, não, faz dois anos e meio. E vai lançar agora em 2019, já, né? Em 2019 eu tô muito feliz. De fã, que era a minha referência musical hoje, eu produzindo, fazendo arranjo. E graças ao Alexandre Pires, eu sou eterno grato com ele, que é um cara excepcional, um dos melhores artistas que a gente tem no Brasil. Você postou recentemente sobre a Glória Estefan, um vídeo dela dando uma entrevista, e ela falou sobre o ritmo do samba, que na verdade era uma conga que ela cantava, foi isso mesmo? A música chama Conga, que é um dos maiores sucessos dela. E ela explicou pro pessoal numa entrevista mundial, que eu tô com um projeto no Brasil. Ficaram pasmos quando ela falou de samba. Isso, ela falou que eu tava com um projeto novo, tal, fazendo um disco totalmente brasileiro, e falou que a música conga virou um samba, todo mundo. Todo mundo ficou assim, porque o samba tá pegando forte, inclusive você trouxe. É, mas tem muitos ritmos lá brasileiros que ela vai divulgar, vai ser muito legal. Tô na mídia sempre da frente, né? Ok, então vamos falar aqui, tô na mídia, com o mais novo trabalho de Laércio da Costa, que está aí prometendo. Rafa Augusto, tá vindo aí? Se me gesto, um olhar muda um jeito, fecha a cara sem perceber. E quando eu ligo, não atende o telefone. E quando atende, logo me chama pelo nome. São coisas simples, tão difíceis de entender. O seu cuidado e excesso me faz bem. Que lá no fundo, o seu amor pode temer. E cuidar de mim é a saída pra você. Mas que nasceu, então, sua respiração. Rafa Augusto é um desafio na minha vida. É um artista novo, assim, pro mercado. Ele já tem 15 anos de carreira. Um garoto batalhador, profissional. É como um artista normal, quando vem aqui, a gente fecha, contrata, tudo. Fizemos o repertório. Foi uma coisa muito natural. Aí mostrei a música, mandei a música no WhatsApp do Zezé. Falei, ele nem vai ver, né? Daqui a pouco, em 5 minutos, ele me liga. Ô, Laércio, que música é essa aqui, cara? Que música linda? Falei, cara, essa música de um cantor que eu estou entrando aí, de sociedade e tal. Pô, bicho, marca aí, já estou indo aí gravar amanhã. Falei, né? Falei, não acredito. Então, foi um negócio, assim, que a gente ia fazer um DVD já, mas muito simples, sabe? Pouca gente, não ia ter participação nenhuma. E, graças a essa ideia que eu tive do Zezé, o Zezé acabou vindo, que já valorizou o projeto. Aí já chamei a Solange Almeida. Eu estava produzindo o Mano Walter na época, junto com a Maíra Maraísa, aí deu certo. E o Xande da Armônia de Samba. Falei, ele topou. Aí veio o Taeme Tiago. Aí veio o Trio Vila Bagagem, também, que eu fiz. Artistas todos que eu trabalhei. E ficou grande o trabalho, né? Acabou virando um artista, assim, que o Brasil todo já sabe quem é, por uma simples ideia, né? Você vê o Zezé, meu amigo, mais de 25 anos, mais ou menos. Eu gravo ele desde, nossa, sei lá quando. E eu não esperava. Ele não é de fazer isso. É que ele realmente gostou do cantor, gostou da música. E ele tem uma consideração enorme por mim, né? E deu no que deu. O Rafa Augusto aí, aguarda, hein? Então, porque a primeira música de trabalho de Rafa Augusto, logo com um dos maiores ícones da música sertaneja, Zezé de Camargo, né? E para Zezé aceitar isso, poxa... Eu sempre soube da humildade do Zezé. A ideia era até ele e o Luciano também, mas, infelizmente, o Luciano viajou na época. Mas eu sempre soube da bondade dele, da humildade dele. Mas eu não esperava que ele ia aceitar, até porque ele não conhece o artista. Ele me conhece, né? Sabe da minha conduta, tudo. Mas ele gostou tanto da voz do Rafa, tanto da música. Ele falou, é isso. Pode contar comigo, cara. Se o meu irmão não quiser, eu vou gravar assim mesmo. Aí, por obra do destino, ele viajou, o Luciano, ele veio e gravou, fez o clipe. Bateu um milhão, agora nós estamos felizes demais. Bom, né? Bom demais. Bateu um milhão aí, esse vídeo eu tive maravilhoso no YouTube. Me ame mais, que eu adoro essa música, que eu peço também na rádio. Estou bebendo demais. Eu acho que eu já pedi umas mil vezes já, sério, né? Não cheguei no saco, não. Mas eu gostei da música. Então, e ele veio de um grande peso. Aí veio essa música, a primeira música de trabalho já com peso. Aí entrou direto para o DVD, não teve nem CD antes. Vai vir um CD desse DVD? É, sempre que você grava um DVD, automaticamente você faz o CD do DVD, né? Mas o primeiro passo é o DVD do Rafa, né? Porque até para o Brasil saber quem é. Ele é um garoto muito profissional, cantor, compositor. Estou muito feliz de estar trabalhando com ele. E você, como produtor musical, tal, percussonista, o mercado de DVD, de CD, do físico, está caindo. Concorda? Essa palavra, esse lance de cair, eu não concordo. Eu concordo do seguinte, todo artista tem que ter um CD, todo artista tem que ter um DVD, tem que ter material. Ainda mais um artista que não é conhecido. Tem que mostrar o trabalho dele. A intenção não é vender hoje. A intenção é mostrar o trabalho. Sempre quando você inventa uma coisa, a intenção é vender. E vende. Quando lança, já vende pra caramba. Só que está mudando. Hoje é tudo no pendrive, hoje é YouTube, Spotify, várias redes aí. Estou na mídia, enfim. Então, o que acontece? Se não está vendendo o DVD hoje, o artista tem que ter um DVD, porque ele tem que mostrar a qualidade musical dele, entendeu? Tem que mostrar a qualidade musical. E pra um artista que está iniciando, fazer um DVD de grande peso, pro público que já está acostumado com isso, lidar, ver, poxa, esse artista aqui está começando, já tem esse DVD pesado. Como que é pra lidar? Na verdade, foi um negócio que a gente ia fazer uma coisa intimista. Como eu falei, uma participação do Zezé cresceu demais. E agora intimou mesmo. Aí veio todos esses artistas que vieram participar. Contratei o Tiago, da Hit, que é a TS Music. Cresceu demais. Então, fizemos numa choperia lá na Dega 33, que você vê o DVD é muito gigante. Então, é um material que pode ser apresentado com dignidade. E realmente é impressionante um artista novo começando com esse peso. É porque é do meu relacionamento também, que eu conheço bastante gente. E o menino é bom, o menino merece. Entendeu? Você acredita mesmo em tudo que você produz, né? Sempre. Quais são os trabalhos que estão por vir e que você está fazendo agora? É, tem... Eu estou fazendo... Fiz agora o Que é Vinho junto com o Que é Kel. Uma música do... Na verdade, o Rafinha que está produzindo. Ele me deu aqui para ajudar ele. Junto com o Escanduras. Estou fazendo a Gloria Estefan, que é mundial. Estou fazendo o Alexandre Pires Internacional também, que agora com a Gloria... com a Claudinha Leite. Tem bastante coisa. Tem o Vila Bagage também, que é um trabalho novo que a gente vai fazer. Tem bastante coisa. Estou até fugindo... Estou fazendo o Senador Magno Malta com a Lauriette, que é evangélico. Estou fazendo tanta coisa. Do brega ao chique, querida. E quando o brega ao chique, é tudo chique. Olha só. Como é que fica o pendrive da sua cabeça para armazenar ali o funk, o gospel, o sertanejo, o samba, vou ali no DVD, vou ali e dar uma percucionada. É isso que você fala? A percucionada é boa. Mas é o lance da inspiração que vem na hora mesmo. A gente vai... Dá toda a nossa versatilidade. Acaba se resultando nessas coisas aí. Percucionada, gente. Pesquisa aí no Google, no dicionário, para ver se existe. Não existe. Mas é legal, gostei. Raquel Marca. Mas você sabia que não seria errado o percucionado? Não, o percucionado é uma música que eu vou fazer agora. Vai ficar legal. Sério, vamos dar uma percucionada. Então, Laércio, vamos mostrar um pouquinho para a gente da sua percucionada e conhecer esse estúdio maravilhoso. Quanto tempo? Sete anos, né? Esse estúdio aqui. Dessa mesma formação aqui? Não, estou mudando cada vez mais. Está mudando. E olha só, gente, teve a mão dele em cada detalhezinho. Vocês vão acompanhar aí que está demais. É maravilhoso esse estúdio aqui. Olha só, roda aí, estou na mídia. E olha só, gente. Música Se me gesto, um olhar muda um jeito Fecha a cara sem perceber E quando eu ligo, não atende o telefone E quando atende, logo me chama pelo nome São coisas simples Tão difíceis de entender O seu cuidado e excesso me faz trem Que lá no fundo o seu amor pode temer E cuidar de mim é a saída pra você Mas percê-lo então Sua respiração E vocês viram aí Que lindeza, que maravilha esse estúdio E agora estamos aqui No cantinho de trabalho dele Aqui é onde ele passa A maior parte do tempo dele Mediante todo esse espaço aqui Vem lá, Écio Ai, estou feliz demais Esse aqui é meu cantinho Meu alicerce Além da minha família, né E o meu alicerce é esse aqui Meu passatempo Hoje eu estava trabalhando aqui Até com o Condizila, né Com o Kevinho A gente nem viu a hora passar Começamos coisas de duas horas da tarde Já era oito A gente nem viu o que passou Que é uma bênção Mostra pra gente aqui um pouquinho Desse espaço aqui Olha só, gente Tem um trabalho ali dele sendo produzido É segredo, Tô na mídia Olha só, exclusivo dele E logo, logo dá pra todo mundo, né É, eu tô muito feliz com o Rafa Aqui eu sou muito místico, né Tem um Tem minha coruja ali Tem a girafa Tem as máscaras do silêncio Eu gosto muito de De fazer essa mistura Costuma se chamar de coração do estúdio Não é mesmo? É, tudo sai daqui Esse cantinho é mistoado aqui Fala um pouquinho pra gente Gente, olha só, gente Ele diz que tem a mão dele em cada detalhe Dessa decoração toda Tem Ali é o baleiro Tem um baleiro ali Que era o meu sonho Que era o meu sonho E tem um baleiro de criança Botei ali Aí tem aqui Meu filho Tem as máscaras do silêncio Tem uns bichos que eu gosto Coruja Girafa Elefante Tudo protegendo o som As máscaras aqui Nossa Senhora Aparecida Espírito Santo Tudo pro som Sai perfeito Porque a música Tem que ter energia Você é bem cultivador Você gosta bastante De decorações Gosta de cores Vivas Até o preto aqui tem cor É, o preto tem cor Essa máscara eu trouxe lá de Cancún Do casamento da Taeme Ela tem as cores que eu mais gosto Preto, azul e branco Laércio Eu gostaria muito de te agradecer Por esse privilégio de estar aqui Nesse espaço icônico Que é o estúdio Laércio Quem é sabe, né Laércio? É verdade, né? Meu estúdio é quem é sabe Então, muito obrigada Tô na mídia Te agradece aí E que venham muitos mais artistas, né? Acho que já nem tem mais o que vir aqui, né? Ah, quanto mais vim Aqui eu falo que o artista O cantor que tá começando Tem o mesmo tratamento do artista grande Então não tem diferença Então é isso, Laércio Muito obrigado Tô na mídia É nóis Obrigado, Tô na mídia Sucesso, Laércio Um prazer estar aqui, viu? Igualmente Igualmente, obrigado Tô na mídia Inscreva-se no canal E ative as notificações